MÚSICA MÚSICA Esse tanque foi feito, ele tem a base de uns 10 anos, pega pouca água, mas ele não tem assim a quantidade normal da chuva que estava chovendo aqui na nossa região, era bem pouca. Então agora com essa chuva que deu, nesse período, foi rapidinho, ele sangrou. E não só ele, como todos os tanques aqui da nossa região, estão todos eles jogando água para fora. Para isso, para a gente, é uma novidade que tem muitos anos que não acontecia e agora eu acho que terminou o sofrimento do nosso Nordeste aqui. MÚSICA 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 Bom, essa parte aqui desse tanque do Rosário chamado, ele é dessas pedras para cá, foi o derva que construiu. Tem uns 30, 35 anos que ele foi construído dessas pedras para cá, essas pedrinhas que estão soltas aí. Do meio para lá é o tanque velho do Rosário chamado, aquela lagoa lá. Só que com o mandato de Almir, nosso prefeito, ele ampliou a pedido da comunidade junto com o vereador Zainácio. Ele cavou aquela parte lá e tirou o barro para fora, onde qual agora se não tivesse o buraco, talvez o tanque estava até jogando água para fora. Está desse jeito a água, mas é muita mesmo. Para poder sangrar vai ter que entrar muita água aí ainda. A parte do Pia vai ter uns 8 ou 9 anos. E que a gente, na época que deu essa churada forte nessa região aqui, aquele tanque da façada ali agora, que é o que chama o tanque do Rosário, ele não tinha ainda aquela fundação toda. Aí quando o vice-prefeito Tita conseguiu aquela ampliação das varragens na cidade de Tarrogas, foi que ele estava sem hora de máquina aí. E dessa sem hora de máquina que ele fez aí, aí quando é agora, choveu tanto, choveu bastante e que você vê hoje. Essa água daí que dá para mais dois anos. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL